O TJFRJ continua uma série de entrevistas com alunos diretores de filmes aqui da UECO FRJ e hoje vamos conversar com o Fernando e o Rubens, que são os diretores do Curta Até o Outono, que conta um pouco da história e dos pensamentos da protagonista Gabriela. O Curta foi premiado no Curta Criativo, ficou na terceira colocação na categoria Ficção e ambos, tanto o Rubens quanto o Fernando, são alunos do terceiro período aqui da UECO. Bom, primeiro eu queria perguntar para vocês, vocês contarem um pouquinho da história do filme, eu falei um pouquinho, mas vocês contarem um pouco da história. Como foi concebida? Bom, é porque o ônibus é um lugar que já é propenso à reflexão, sabe? Você está lá, indo para onde você quer, onde é que você esteja indo, e você começa a pensar, eu principalmente, eu particularmente, eu começo, eu fico pensando muito, eu estou sempre ficando música, e isso libera os pensamentos, eu começo a refletir sobre várias paradas e tal. Eu nem sempre refletir também, eu começo a pensar, e aí um pensamento vai levando a outro e acabaram gerando reflexões. É, então, dessa ideia, a gente desenvolveu na personagem Gabriela uma garota que fosse ao mesmo tempo sonhadora, só que com todas as suas revoltas e pensamentos. É muito crítica ela. Ela é muito crítica, então a gente, de uma ideia simples, que é tão cotidiana, a viagem no ônibus. Todo mundo pode relacionar, sabe? Todo mundo já passou por isso. A gente tentou dar densidade ao personagem e criar algo que fosse interessante ao espectador, que eles conseguissem também parar para refletir ao mesmo tempo que, diariamente, a gente no ônibus, a gente trabalha o estágio, a gente é o único, talvez seja o único tempo que a gente para no dia para conseguir pensar na gente. E por que esse título, até o outono? O título, a gente resolveu deixar em aberto para, justamente, casar com a personalidade da Gabriela. Para quem assistir, fazer reflexões, assim, talvez como ela ou não. Até porque o final é bastante aberto. A Gabriela resolve dar um tempo, uma trégua e, bom, não vou dar spoiler, né? Vocês insistam. Mas até o outono significaria isso, uma passagem de uma estação para outra. Seria uma mudança abrupta na vida dela. E vocês escreveram o roteiro juntos também? Sim, sim. A gente teve bastante inspirações. Tem a Gabriela, como ela é uma personagem feminina, né? Nós somos dois homens. E aí a gente se inspirou em personagens que já existem. Por exemplo, a personagem Darya, que é de um cartoon da MTV dos anos 90. A personagem Jorge, que é de um seriado de 2003, é Dead Like Me, um seriado americano. E a gente pegou muito da personalidade dessas duas personagens e misturou um pouco, acrescentou coisas novas e criou a Gabriela. Que, como a gente já falou, é uma personagem muito crítica. Ela, em contato reflete, ela fica olhando tudo que está ao redor dela, fica analisando mentalmente. E é isso. A gente pensou em alguma personagem que estivesse satisfeita com o cotidiano dela e que finalmente estivesse percebendo através da análise, sabe? Da análise mental. E no processo criativo, a gente criou um arquivo no Google Docs. Então, nós dois atualizávamos. E a gente, antes de um, colocar como, enfim, a versão finalizada, a gente colocava em vermelho. E aí a gente conversava. Porque a gente é da mesma turma. Então, a gente diariamente conversava a respeito e jogava as ideias. Então, nisso a gente foi moldando com o tempo. E a gente levou pouco tempo. Porque o prazo para o curta criativo era bem curto. Só que acho que teve um atraso nos correios. É, teve um atraso de algumas semanas. Então, isso foi bom para a gente. Porque a gente teve um tempo um pouco maior para enviar o arquivo. Então, a gente conseguiu pensar bastante, fazer gravações em mais de um dia. E a edição em si foi bem rápida de ser executada. Foi, foi. E como foi dirigir junto, co-dirigir? A gente conhece tantas co-direções que acontecem no cinema. Mas foi tranquilo? Foi tudo certo? Foi tranquilo. Porque eu e o Rubens, a gente tem... As nossas ideias, sabe? Casaram. Fluiram bem, juntas. E, assim, eu não sei operar a câmera. Do jeito que ele sabe. Então, enquanto ele estava lá filmando, eu estava atrás dele sempre. Todas as cenas. Falando, não. Vamos fazer assim. E a gente discutia, sabe? E eu sou meio controlador, mas o Rubens, ele é bem receptivo às minhas ideias. A gente discute bastante, assim. No bom sentido. Não discute de brigar. Discutir de... Enfim. Conversar sobre as ideias. E aí, fluiu bem. Acabou dando certo no final. É, e é bem bacana. Porque nas tarefas de direção, acho que a gente dividiu bem. Enquanto eu fazia mais a parte de fotografia, o Fernando fez a direção de produção. Que ia coordenar os atores. Então, fluiu muito bem. A gente trabalha bem junto. O curta tem... A duração muito curta, né? Assim, porque foi pensado para o curta criativo. Que é, no máximo, quantos minutos? Cinco minutos. Cinco minutos, né? E como é que foi você fazer um curta pensando no tempo? O que foi bom, mas talvez tenha alguma coisa ruim disso, assim? Bom, quem teve a ideia do curta criativo foi o Rubens, né? Ele chegou sugerindo. Vamos fazer o curta, tá bom. E a gente vai mear para o curta criativo. E beleza, a gente foi fazendo. E a questão do tempo, ela foi boa, no geral. Porque serviu para dar um direcionamento para a gente, sabe? Para dar um limite. Porque se a gente fosse seguir direto sempre dos pensamentos da Gabriela, a gente não ia acabar nunca. Porque a gente começa a refletir, misturar os pensamentos com os dela. E como é narrado em primeira pessoa, né? Como ela faz a narração. A gente tinha que falar muito bem as palavras e fazer uma síntese para não ficar muito longo. Para poder, o texto dela, complementar, ter as imagens certas para complementar e não passar os cinco minutos. O que você ia falar? Ah, porque a gente fez aquele modelo de roteiro, modelo europeu. Que a gente coloca de um lado as imagens e do outro só o texto. Então, como a Gabriela, ela narra em Voz Over, que é quando o personagem narra em cima da imagem, a gente conseguiu ter um controle maior do tempo. Porque é muito difícil você fazer uma lauda de roteiro e você se perder no tempo. Porque o tempo realmente limita muito a criatividade.